Boa tarde, então a gente vai conversar agora com Ismael Lacuesta, que é professor e administrador de sistemas de informática. Qual o maior benefício do software livre na administração pública? Bom, no tema da administração pública há distintas formas de focar o tema, por exemplo, a nivel de educación é muito importante o uso do software livre. Em Uruguay temos o que se chama o Plan Seibal, que é a implementação do Plan ULPC, uma lapidopi por criança, e que todos os filhos da educação primária, do ensino primário, ensino fundamental, acho que se chama, ensino fundamental, ten sua lapidopi. E a levam para sua casa, a usam para sua família. E isso está ocorrendo com Linux. Todas, temos 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio de habitantes, e há 350 mil computadoras com Linux em casas que são de os filhos. A nível de ensino secundário também são lapidopi, lamentablemente vem com doble boteo, ou seja, também vem com Windows. Mas, creemos que a nível de ensino é fundamental, primeiro porque promove valores, mais além de que na escola, na educação, há valores acadêmicos, coisas que se ensinem, digamos, as coisas curriculares. Há outras coisas que são da educação em valores, e acho que o software livre tem para aportar, o tema da solidariedade, trabalho em equipe, o custo por a liberdade, que são coisas que... a cooperação, que são coisas que realmente são importantes. E, ademais, que o software livre permite que os estudantes, se ponen a ver... podem ver como funciona um programa por dentro. Então, podem começar a modificá-lo. Então, um jogo qualquer, de cartas, de cartões, podem mudar o color, hoje para provar, que é algo fácil, e amanhã algum estudante que pode ter mais capacidades pode mudar o comportamento e criar outro jogo de cartas. Ou seja, então, a nível... Não há limites nesse sentido. Com o software privativo, você não pode fazer isso porque você tem só o ejecutável, não sabe como está feito por dentro, e menos, ainda pode modificar. Depois, isso é só para a educação. Depois, tem a administração pública em geral, o tema é que há lugares onde a informação de os cidadãos é algo crítico. Então, como se pode conceber que um país se diga que é independente quando os sistemas informáticos e as bases de dados estão em mãos de empresas que proveem um software que é privativo e estão usando, de repente, a informação do Banco Central, a informação do Ministério da Defensa, a informação da Presidência da República mesmo, mas hoje em dia se vê, há saído últimamente dois virus, Stuxnet e Flame, que correm em Windows e que han recabado, han feito gran daño em países enteros, ou seja, e que diretamente, estavam feitos específicamente para fazer esse daño, para recabar informação importante, crítica de certos países. Então, um com software privativo nunca pode estar seguro de que realmente está fazendo somente o que dizem que fazem. Eles podem estar roubando informação sempre. Então, a única forma para isso é usar, a única vacuna que temos contra isso é usar o software livre. E quais as ameaças que a gente poderia salientar, pensando nesse âmbito da administração pública? Bom, amenazas, temos o tema de que estar alguém que está acostumbrado durante muitos anos a fazer algo de certa maneira, se acostumbrou, e então é muito difícil, às vezes, que cambie a sua cultura. Então, isso vai contra o que se fala sempre de inovação, então sempre com o discurso de inovação, de que sempre é bom inovar, ah, sim, mas inovar os demais, ah, eu sigo como sempre. Então, essa é uma das ameaças, de sempre estar acostumbrado a comprar os sistemas a tal proveedor, usar sempre tal software, e que não lhe dan chance ao software livre. Por geral, quando se lhe dá chance, quedan conformes, e depois com o tempo, mas demora muito tempo. depois, tem casos de que, as companhias que proveen serviços podem estar corrompendo, podem ter casos de corrupção a jefes de sistemas, porque há muito dinheiro por meio. Então, e isso é algo muito difícil de detectar, e isso, sem dúvida, acontece. há vezes que também há desinformação, se pensa que o software livre, por exemplo, é software gratis, quando tem que desmitificar isso, o software livre não é software gratis, se pode viver e ir muito bem, desenvolvendo e dando serviços de soporte de software livre. Então, se pensa nisso, de que vai viver a gente usando software livre? E, bueno, pode, o modelo de negócios é distinto, mas se pode viver muito bem. Então, estamos, bueno, a ideia é sempre tratar de dar exemplos e mostrar coisas para que vejam que há, digamos, muito boa vida através do software livre. Tá bom, então, muito obrigado Ismael. A gente encerra aqui, obrigado pelas informações. e a gente encerra aqui. Obrigada. Obrigado.